Ravel Cedês Quantos você já amou? Poucas amei, eu pensei Quando me lembro de alguém, só da você Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você O que é que você tem? O que as outras não entende? De onde você vem? Vem, vem Sabe, um beijo por o céu Um abraço por o céu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo por o céu Um abraço por o céu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Pedida perfeita Com a gente é assim, ó Ou você bebe, ou você chora Ravel Cedês Quantos você já amou? Poucas amei, eu pensei Quando me lembro de alguém, só da você Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você Meninas Meninas O que é que você tem? Vem, vem Que as outras não tem De onde você vem? Vem, vem Sabe, um beijo por o céu Um abraço por o céu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo por o céu Um abraço por o céu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo por o céu Um abraço por o céu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo por o céu Um abraço por o céu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe, um beijo por o céu Samba, produções Alguém me segure pra eu não beber Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, mulher Só quero você Rondo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim Moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou mandar uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou mandar uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim Moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou mandar uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou mandar uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Somente eu e você Somente eu e você Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me ajudar Lá vai a saudade Bebeiros na noite Pra ver se a vontade de te ver Somente eu e você Somente uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a chuva de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comando enchendo Meus dedos doendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me ajudar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O meu benzinho me ajuda por favor Oh, bebê Sinto falta de te ter aqui Sentando, queigando, beijando Essa boca que é só tua Qual você não acha nem na terra e nem na lua Eu já tô ficando todo apaixonado Aquele coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me ajudar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa eu ainda sou o seu amor O meu benzinho me ajuda por favor É, tô pensando em me mudar Porque o meu corretor Alugou a minha casa aqui do lado Pro meu ex-amor Minha paz acabou No começo eu não sabia Mas eu fui desconfiando Mesma roupa no varal Mesma música tocando Seu corretor Por favor me atende aí agora Pegue o contrato Diz o nome dessa senhora Que mora aqui do lado Eu tô desconfiado Que é minha ex O que você fez Alugou a minha casa do lado Pra ela Um ano de contrato assinado Já era Você sabe quem é essa inquilina A ex que acabou Com a minha vida Alugou a minha casa do lado Pra ela Um ano de contrato assinado Já era Você sabe quem é essa inquilina A ex que acabou Com a minha vida No começo eu não sabia Mas eu fui desconfiando Mesma roupa no varal Mesma música tocando Seu corretor Seu corretor Por favor me atende aí agora Pegue o contrato Diz o nome dessa senhora Que mora aqui do lado Que mora aqui do lado Que eu tô desconfiado Que é minha ex O que você fez O que você fez O que você fez Alugou a minha casa do lado Pra ela Um ano de contrato assinado Já era Você sabe quem é essa inquilina A ex que acabou com a minha vida Alugou a minha casa do lado pra ela O anjo de contrato assinado já era Sabe quem é essa inquilina A ex que acabou com a minha vida Pedida perfeita Essa é pra que tem a mulher maravilha em sua casa Pra todas as mulheres do Brasil Tem brinquedos espalhados pela casa toda As paredes rabiscadas com o jeito de ser Mudou de tal maneira Nossa vida não é mais a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois roupos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém Ter do lado a mulher maravilha Samba Produções Alô Mineiro Eu vou te dar um travesseiro de concreto Para aguentar o peso da sua consciência Aí você para e pensa Eu te avisei que o crime não compensa Você tá pagando preço muito caro por seus erros Agora descobriu que era sonho, virou pesadelo Tá na cara o seu desespero Então não vem se desculpar A terceira chance A terceira chance eu não vou dar De mãos abanando não vou te deixar Trouxe um presentinho pra te consolar Eu vou te dar um travesseiro de concreto Para aguentar o peso da sua consciência Aí você para e pensa Eu te avisei que o crime não compensa Eu vou te dar um travesseiro de concreto Para aguentar o peso da sua consciência Aí você para e pensa Eu te avisei que o crime não compensa Não vai adiantar chorar Só um travesseiro de concreto Para te aguentar Então não vem se desculpar A terceira chance eu não vou dar De mãos abanando não vou te deixar Trouxe um presentinho pra te consolar Eu vou te dar um travesseiro de concreto Para aguentar o peso da sua consciência Aí você para e pensa Eu te avisei que o crime não compensa Eu vou te dar um travesseiro de concreto Para aguentar o peso da sua consciência Aí você para e pensa Eu te avisei que o crime não compensa Ai, 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 ai Não vai adiantar chorar Ai, 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 ai Só um travesseiro de concreto Para te aguentar Não vai adiantar chorar Ai, 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 ai Só um travesseiro de concreto Para te aguentar Pra te aguentar É o pedido da perfeita É quase irrecusável Passar a noite num hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois num quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenado Pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Mesmo sabendo que só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Pedida perfeita Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Cultiva os braços e infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou a mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num hotel Eu me arrumei e te esperei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Te dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenado pra gente te amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Mesmo sabendo que só estava ali Pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com teu nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Begida perfeita Pedida perfeita Desculpas não vão apagar As noites que eu te vi chorar Escuta não foi minha intenção Te magoar Sei que minhas palavras Não vão adiantar Eu podia ter ficado mais Ter cuidado mais Te dado atenção Eu podia ter te dado flores Cuidado das dores Do seu coração Eu podia ter ficado mais Ter cuidado mais Te dado atenção Eu podia ter te dado flores Cuidado das dores Do seu coração Pedida perfeita Pedida perfeita Desculpas não vão apagar As noites que eu te vi chorar As noites que eu te vi chorar Escuta não foi minha intenção Te magoar Sei que minhas palavras Não vão adiantar Eu podia ter ficado mais Eu podia ter ficado mais Ter cuidado mais Te dado atenção Eu podia ter te dado flores Cuidado das dores Do seu coração Eu podia ter ficado mais Ter cuidado mais Te dado atenção Eu podia ter ficado mais Cuidado das dores Do seu coração Pedida perfeita Eu podia ter ficado mais Mais um pé na bunda Me jogou num bar Virei arroz de festa Aqui nesse lugar Daqui a pouco A minha foto vai dar no mural Num topo de clientes Preferencial Uma paixão engana Quando o preço que tá bem Aí que o trem desana Vai sofrer assim Na casa do caramba Ai, 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 ai Que cena desgramada Enquanto eu pego Choro, nono do bar Tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Pra variar, mais um pé na bunda me jogou num bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco a minha foto vai dar no mural Num topo de cliente preferencial Quem sabe canta aí! Algum amor engana Que eu penso que tá bem aí que o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 piscina desgramada Enquanto eu bebo, choro, muda o mundo, bata, dando risada É um bordão atrás do outro É sofrência e se mais sofrência É saudade e se mais saudade É carência e se mais carência Assim vai! É um bordão atrás do outro É sofrência e se mais sofrência É saudade em cima de saudade Joga no baixinho o Aécio Clebrinho Que agora a galera de Rafael vai cantar, vai É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Assim vai, é festiva Mineiro Jorge Colossone É uma pedida perfeita, brother Com a gente é o senhor Ou você bebe ou você chora Tropecei na sua beleza Na piadinha eu tive a certeza E fui naquela seite ao bote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Igual você que é primeiro A gente se casa no surto Partiu pro cruzeiro Sumir por um tempo E pegar uma praia de boa No mês de janeiro Ou casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Evitar de janta fora E o cofinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola Um menino chutando a bola Ela brincando de boneca Essa é a chifada Pedida perfeita ao vivo A nossa mamãe E agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você que é primeiro A gente se casa no surto Partiu pro cruzeiro Sumir por um tempo E pegar uma praia de boa No mês de janeiro Ou casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Evitar de janta fora E o cofinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola Um menino jogando bola Ela brincando de boneca Oh, paixão do ícone É muito amor É muita pelotinha Então me diz o que eu quero ouvir Nem vem com essa pra cima de mim Que o sentimento tá quase acabando Olhar pra você Já tá quase chorando Não fingindo que não tá me ouvindo Não finge que não tá me ouvindo Levanta a cabeça e sai do celular Saudade de te ver sorrindo O que tá acontecendo, tenta me explicar Ei, tô falando com você Tá bom já que não quer me ouvir Mesmo assim vou dizer Não tá tão difícil notar Que a gente não tá bem, mas quero consertar Se a verdade dói, você vai ter que ouvir Seria injusto por a culpa toda em mim Somos um casal Os eu de cada um vai ter que assumir Então me diz o que eu quero ouvir Nem vem com essa pra cima de mim Que o sentimento tá quase acabando Olhar pra você já tá quase chorando Que nessa cama ainda cabe nós dois Por que a gente deixa pra depois? Se tá tão difícil assim pra você Pra mim tá vazio da gente resolver Não finge que não tá me ouvindo Levanta a cabeça do celular Saudade de te ver sorrindo O que tá acontecendo, tenta me explicar Ei, tô falando com você Tá bom já que não quer me ouvir Mesmo assim vou dizer Não tá tão difícil notar Que a gente não tá bem, mas quero Quem sabe soltar pode me cantar Se a verdade dói, você vai ter que ouvir Sustopou a culpa toda em mim Em mim Sou um casal Meus Deus, cada um vai ter que assumir Então me diz o que eu quero ouvir Nem vem com essa pra cima de mim Que o sentimento tá quase acabando Olhar pra você já tá quase chorando Se nessa cama ainda cabe nós dois Por que a gente deixa pra depois? Se tá tão difícil assim pra você Pra mim tá vazio da gente resolver Oh mulher difícil É o pedido a beber na samba, professor Quem tá sofrendo bebe Quem tá apaixonado chora É o pedido a beber Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me beliza que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Vou gostar E se eu gostar É meio caminho andar pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhecer meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhecer meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora Se eu te beijar Se eu te beijar Vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhecer meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora Me dá um beijo agora vem Me dá um beijo agora vem Me dá um beijo agora E o café que eu preparei me notou Depois disso meu dia acabou Mas pensando bem Ontem fiz a mesma coisa também Desse jeito não tá bom pra ninguém Como é que a gente faz, hein? Essa rotina louca tá causando desespero A nossa cama é de casal Tá parecendo de solteiro Tá na hora de acertar nossos bandeiros Amanhã vai ser diferente Vamos tirar um dia só pra gente Deixar nossos compromissos de lado Amanhã pro nosso amor é feriado Amanhã vai ser diferente Vamos tirar um dia só pra gente Deixar nossos compromissos de lado Amanhã pro nosso amor é feriado Desenhe um coração no calendário Ravelcides.com.br Essa rotina louca tá causando desespero A nossa cama é de casal Tá parecendo de solteiro Tá na hora de acertar nossos bandeiro Amanhã pra gente Amanhã vai ser diferente Amanhã vai ser diferente Amanhã vai ser diferente Vamos tirar um dia só pra gente Deixar nossos compromissos de lado Amanhã pro nosso amor é feriado Amanhã vai ser diferente Desenhe um coração no calendário É a pedida perfeita menino Ou você bebe Ou você chora Desenhe um coração no calendário Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo oro E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui Aqui Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Mas eu te quero ao vivo aqui Chega o Nascimento Sweet Love Valeu Léo Max Pedida perfeita Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo oro Eu não aguento mais Eu não aguento mais Na tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui A tela fria desse celular Amar você de longe é tão ruim Valeu Sweet Love Pedida perfeita Alguém me segure Eu não me perdi Pedida Perfeita Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não Prometer nada Não faz sentido te dar casa Com e dar roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho Então fechou Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo É o pedido é perfeito Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a favela dela Tempera nossa vida E dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não Prometer nada Não faz sentido te dar casa Com e dar roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho Com o seu mentinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo É um pedido perfeito ao vivo Pra gente é assim, ó Ou você bebe Ou você chora Cansa O que eu não faria pra esse amor vencer Aquilo que eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando avesso a minha carteira Procurando em minhas cores Algo que alimentasse ciúmes Sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você eu acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você eu acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Me faz tão bem Você me faz Você me faz O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Você me faz tão bem Você me faz tão bem Respira fundo que a notícia não é boa Alô Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por ter o som Desculpa se eu tô sendo idiota Eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você Eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde em uma ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Pedida perfeita Alô Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Alô 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 Desculpa se eu tô sendo idiota Que eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você Eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde em uma ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria eu bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde em uma ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu É pedido a perfeita machucar Desce mais uma dose Aê! Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber Pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça? Pra te ter lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu tô correndo o risco de quebrar a cara Pra quem teve o coração quebrado Um trincadinho não é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu tô correndo o risco de quebrar a cara Pra quem teve o coração quebrado Um trincadinho não é nada Um trincadinho não é nada Arroça, mamãe Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber Pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça? Pra te ter lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu tô correndo o risco de quebrar a cara Pra quem teve o coração quebrado Um trincadinho não é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu tô correndo o risco de quebrar a cara Pra quem teve o coração quebrado Um trincadinho não é nada Um trincadinho não é nada Se parar é prejuízo